Bom dia, malta! Eu ontem tinha arrasado, eu estava mesmo um bocado doente Não estou... Não estou tipo como gripe ou assim, mas estou super constipada E a qualquer momento posso ficar com o de repente inflamada Estou a sentir, sabem que vocês começam a sentir aquela dorzinha Pois é, é assim que eu estou Nós vamos agora sair e estes vlogs, mas isto é fixe Porque eu comecei a perceber-me que eu tenho rotinas que nem sabia que tinha Tipo, hoje é domingo e vamos outra vez comer um brunch E a fim de semana passada foi igual, portanto, são todas as que se repetem E eu acho engraçado E ontem também, sábado Portanto, hoje é domingo, a minha bebê está a dormir São duas da tarde, estive a orientar os cenas cá em casa Já leio a almoça a Madalena, já desfiquei o coral, já fiz essas coisas Estava agora a começar a editar, mas pronto, vamos sair agora E vocês veem que nós quase fomos um... não sei o quê do oriente Não sei como é que se chama Então foi o Gui que combinou com os amigos nossos Por isso, vamos agora ter com eles E eu ainda não fiz a árvore natal, queriam-me se fazer árvore natal Só que eu vi uma no Jumbo ontem ou onde de ontem Queriam-me se trazer Só que na altura não trouxe, estava com o bebê, não sei o quê Não sei onde é que íamos pôr aquilo Então não trouxemos Mas espero que ainda não lá estejam Porque era uma árvore super gira Com um metro e novento ou que era gigante E depois na própria árvore tinha tipo umas pinhas E eu achei tão, mas tão no giro essa árvore Então eu queria trazer Mas pronto, naquele dia já estávamos super cansados Então não trouxemos do Jumbo E pronto, agora vamos sair de casa E agora você já voltou a cortar até já Cucu princesa Pois é Manda bem, não? Agora chegámos 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 Já estamos aqui no elevador A coisa mais preciosa Qual é essa, fofo? Como os outros A cool kind of melody You rattle my cage A Madalena está com o meu pãozinho pela primeira vez Não é gorda? Pãozinho Baby My hair Baby Baby Pablo presents Bom Aiers B傾ch Feu exame 2013 Eu dormo sempre depois de comer azeite da manhã, vou estar a dormir, não é? Fiquei uma hora acordada. Bom dia! Bom dia, malta ontem. Fiquei tão doente que não é por não fazer vlog mais nenhum. Temos agora aqui a Miraflores, vamos até a L'Oreal, temos agora uma manhã. Amanhã, amanhã, agora amanhã e amanhã vou-vos mostrar como é que é. Isto está a descer. Pode-vos mostrar um pouco de como é que é a L'Oreal e até já trago umas revistinhas para mostrar. Isto. Pronto, já estamos aqui fora. Tenho esta minha de like-me aqui. Uma manhã. E tirei agora uma fotografia com o namorado de alguém que vê os meus vídeos, da Cristiana. Por isso, se me estiveres a ver, tirei a fotografia com o teu namorado. Um beijinho para ti. E pronto, já estamos aqui quase a chegar. Sou L'Oreal. E já estamos aqui. E já estamos aqui. Tchau. E já estamos aqui. E já estamos com distancios. E não consegui filmar nada. Porque nestas caminhões não acabam de filmar nada, na verdade. Porque são informações confidenciais. São informações confidenciais que não podemos partilhar com mais ninguém. Eu vim assim, bem bonita. Tá comendo pãozinho, meu bebê? Tá Pãozinho tá bom? Hum, que pãozinho bom Toda suja Aqui no canto é limpezas, estou a fazer a minha mexidinha para ir para o escritório Com o meu computador com as minhas coisas Já tenho aqui as bolas da árvore natural que eu trouxe do escritório para casa Porque isto estava no escritório que eu comprei no ano passado e nem sequer usei Mas ainda não tenho árvore natural, queria comprar uma grandona Aquela do Jumbo, gostei muito daquela do Jumbo É pão pujo todo do lado Pão pujo todo do lado Pega Pega, pensa bebê Pega, isso Ah Ah Cuida uma boa É uma bebê muito fofa, pois é? É Entretanto, chegaram aqui uns livrinhos Foi, meu amor Da Minotauro Para a minha pequenina Julião, a última paragem Que coisa mais querida Olha, este traz lápis e tudo Ai, estou tão constipada É se vou morrer Exigir, também não vou esperar Tem, olha, as escolas de astronautas Não parece? Não parece? Boa, era, as tardes Vou pôr-as aqui em cima de Deus Estou com esse meus bicho Bem, malta Agora estou aqui num escritório E estou a fazer aquela Assim um pouco mais chata Hoje tenho que tratar de coisas tipo Faturação Guardar os dossiês para enviar a contabilidade Com a fatura Essas treitas assim Gosto de ter sempre essas coisas Por baratas até Dia 15 Nem sempre acontece Não precisa ser o mais honesta possível Por isso estou aqui no meu computador O Guido está ali atrás E aqui é também A zona onde eu gravo normalmente os meus vídeos Por isso estamos aqui Vou editar o vídeo de hoje E também Está aqui Vou editar o vídeo de hoje E pronto Entretanto Vou fazer também um giveaway Porque entretanto vi que O outro giveaway que eu fiz A encomenda voltou para trás E a rapariga que ganhou o giveaway Não me disse nada Então vamos enviar de novo O último giveaway que eu fiz E vou preparar o próximo Para vocês Porque é sempre bom Nesta época de Natal Fazer alguns giveaways Porque há muitas pessoas Que não conseguem comprar presentes de Natal E assim é uma maneira de Contribuir Eu fico feliz Vocês ficam felizes Eu despacho os produtos aqui do escritório O que é ótimo Por isso É isso malta E agora estamos a fechar A próxima revista A próxima edição Portanto Corrompa aí buscar esta Antes que saia das bancas Assim Assim é Assim é Se for um rápido Pires-te por onde? Segunda circular Ela já lá atrás Vires-te pela segunda circular? Sim Está lá aparecendo um logo Ah é? É perigoso Isto é uma ascara Tu andas já para baixo? Olha, toda a gente adorou cada dia Estão pessoas a pedir Só que a área não tem coisa Não sei o que é Não tem Instagram E com os gajos pá Claro Não sei o que é da para tudo Eu tenho que falar com os gajos Eu tenho que falar com os gajos Eu tive tipo a dizer Pá Vai Fazer até aí que levava Mas há um monte de gente a perguntar Já acho que vou comprar uma para mim Eu me namorei há tanto tempo Quando é que fazemos? Eu tenho mais Ah eu tenho falta Ela Eles escondem no olho Ou seja rápido Seria mesmo confortável Nunca pensei Nunca pensei Tipo lá todas as vezes a experimentar lá Antes de comprar-la É que você vai ficar Olha, então está boa Entretanto Vou editar agora o vídeo Para seguir ainda hoje O meu computador está super lento O meu portátil Por isso queria ver se Consegui editar neste grande Mas este grande depois Não tem alguns widgets Que eu uso neste No meu portátil Por isso já vejo como é que vou fazer Outra coisa também Eu gosto mil vezes mais De trabalhar em casa Do que vir aqui para o escritório Porque Aqui no escritório Eu sinto que Passa a ser demasiado trabalho No sentido em que Eu adoro estar em casa E sou uma pessoa muito de casa Por isso Sinto sempre um bocado Tipo Fico cá em casa Mas tipo Não estou a dizer Bom Mas isto para vos dizer Que em casa Torna-se super difícil Trabalhar Porque Tenho lá a minha bebê Tenho lá os meus cães Tenho lá Não dá mesmo Para trabalhar em casa Às vezes dá Às vezes dá muito custo Mas às tantas É preciso ver pessoas Sair e isso tudo Então Torna-se sempre Complicar trabalhar em casa E então Cá estou eu Vou ver se muito esbaixo A editar Estou numa beca doente E pronto Estou assim aqui Tenho este computador Tenho meu computador grande Tenho meu portátil pequenino No grande faço umas coisas No pequenino faço outras Entretanto estamos a preparar A próxima revista Portanto no escritório Está assim Eu gostava imenso De ter aqui no escritório Sabem aquelas coisas De isolar o sono Para quando gravo os vídeos Ficar bem isoladinho Mas depois ia afetar um pouco A minha O meu cenário Não sei Tinha que arranjar aqui Uma maneira Talvez no teto Talvez no teto Consegui supor Bem entretanto esta parede Está precisada de uns 4 Passei o espelhinho Para este lado Mas isto Falta pendurar 4 Só que estas paredes Estão duras Estão duras Estão duras Que é impossível Pendurar aqui Tipo um pré Impossível E pronto Vou continuar Nas minhas Iritations Passei As edições Para aqui Para este computador Grande Que é mais rápido As portar Espero eu E é isto Já volto Ah E hoje quero Boé E ir comprar A minha arrebatal Portanto vou-me despachar Já são quase 3 e meia Portanto A zap A zap nada Quero-me despachar A zap Até já Então a ver Isto demora Tipo séculos 5 minutos Exportou 1% Estive à toda Idão só Retour deste Porque entretanto Este não é Na computadora Com isto Enfim Entretanto Tenho aqui Vejo um só Encomendas Para Vamos hoje Esta estrelinha Muito querida Em formato Espelho E esta Também O meu primeiro Natal Ai Para pôr na árvore Que estupidez Estou tonta Ok Muito giro Muito obrigada É Vamos ver Ah Para a madalena É sim É isto agora Eu só recebo Coisas para a madalena Eu estou a achar isto Oh Para pôr a super Da madalena Da marca Tão Moranguinho Vamos ver Muito 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 Obrigada Que está E Mandaram-me este Fofo Tão Querido É mesmo Fofo Fofo É com estrelinhas E também é da Tão Moranguinho Muito obrigada Adorei 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 Madalena vai ficar Super Querida Aqui Dentro My God Recebi Quatro Conjuntinhos Fofos Fofos Doze Meses Bem Eu vou mostrar Estes conjuntinhos Da Pata Show Que são super Queridos À medida Que a minha Ficleta For usando Eu depois Abro em casa Que é mais fácil Muito obrigada Pata Show Tem coisas Lindas De morrer Que eu adoro E Agora Para me alugar Mais nestes recebidos Vou a esta Encomenda Da Planeteers E a Planeteers É uma empresa Incrível Que basicamente Vende Produtos Sustentáveis E eles Aliás Esta caixa É uma Caixa já Reutilizada Ou seja Já tem Outra Utilidade Não é Então vamos ver O que é que eles Enviaram A Planeteers Enviou-me Um cabaço De Natal Maria Nem o belo Olha bem Eu vou vos mostrar Não acredito Eles mandaram Uma escova Para a Magdalena A Magdalena Ainda não tem Dentinhos Mas Muito obrigada De qualquer forma Mandaram-me Também Este Kit Beco Bex Bio Degradáveis Beco Bex Mecling Cheiram-me bem Esta é Uma pasta De dentes Bio Que é ideal Para toda a família E este Mel Joanino Mel Oh meu Deus Mel É sempre bom Mel De Urze Com um Bem Vou-vos-o Está de perto Piveram-me este Eu não vi a parecida Vai, Marta Entretanto Eu já É super tarde Ainda estou aqui E quero ir para casa Vou fazer a minha tira Por isso Eu acabo de mostrar Tudo mais detalhadamente Em casa Ou amanhã Porque eu quero levar Estas coisas todas Vou pôr-as Todas dentro de um saco Já sou a única Aqui no escritório Já toda a gente Basou Só estou cá eu Acho eu Pelo menos Falta muito Pronto Bem, vou guardar As coisas todas Dentro de este saco Malta O meu botão Estou péssimo E é isto Vamos embora Aquele é o canto Tipo O canto Desenvolvido Aqui desde o escritório Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Música All together learn about a history Love and kindness, we all need a family Música Música Música